Aproximação perdida da presente, conforme carta chamando o controle Curitiba em 119.95. Siga até o ponto de espera, pista 1,5 número 2, desconecta 5444. A presença de um cão que ingressou na pista, estamos aguardando a captura. Aproximação perdida. Até daqui a pouco. Curitiba Azul 2689, no perfil da aproximação perdida. Dou o som de aguardar DUDA, foi informado do Cachorro sobre a pista na Curitiba. Conventa, ta presente, vai programar uma espera em DUDA. Vamos lá. 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 Bravo India. 103. Voa Tidini. Montanha. Muito bonne. 4. Faça. 5. 30 minutos de espera ao treinador Londrina. 5. 2. 3. 2. 3. 3. 5. um 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 1,1,1,0,4 Obrigado A gente está fazendo o possível direto para com a gente, a 3,3,0 seria assim Mando o pouso na presente 1,5,3,0 Vou pousar 1,5,3,0 Vou pousar 1,5,3,0 Vou pousar 1,5,3,0 Estabilizado A decolagem está autorizada a partir da interseção com a Charlie Piston, no 5 ovento, uma centena, oito nós. Autorizado o decolagem, e a Charlie Piston, 3 oventos. Autorizado o decolagem, e a Charlie Piston, 3 oventos. Autorizado o decolagem, e a Charlie Piston, 3 oventos. Autorizado o decolagem, e a Charlie Piston, 3 ovinhos. sagen Clarice Piston, 2 oventos. Controle, 1 no 2, 0,65. 3, 0,63, obrigado, bom final de semana. Obrigado.